Tô com Danilo 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 Olha, se liga minha gente Pra avanço continuar Danilo é o cara Da frente popular É da educação Um cara experiente Com ele tamo junto e Bernardo Segue frente Tô com Danilo Danilo é Lula Lula é Danilo O Brasil é Lula e Pernambuco é Danilo Danilo é Lula Lula é Danilo O Brasil é Lula e Pernambuco é Danilo Danilo é Lula Lula é Danilo O Brasil é Lula e Pernambuco é Danilo Danilo é Lula Lula é Danilo O Brasil é Lula e Pernambuco é Danilo Tô com Danilo Tô com Danilo O que é isso? Here we go Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A gente vai comprar o que eles vão